Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e chegou o dia da gente fazer mais uma batalha daquelas de tirar o fôlego, daquelas que você fica entre a cruz e a espada, daquelas que você fala, poxa vida, qual caixa de som realmente escolher? Bom, estou aqui pra isso, pra te ajudar a escolher a melhor caixa de som. E neste vídeo a gente vai fazer o comparativo entre a JBL Bombox 3, a queridinha aí por muitos, versus esse novo lançamento aqui da marca Rain, a Cloud Pro R68, a bambambam do momento, a caixa de som que a galera mais fala aí, uma das, né, na verdade, por conta das suas especificações técnicas e, claro, óbvio, preço e também da sua fidelidade de áudio, né? Vai ser um comparativo bem interessante, confesso pra vocês que eu amo fazer esses comparativos e, principalmente, quando é duas caixas de som tops, como está aqui em cima da mesa, porque até eu falo, poxa vida, quem vai levar a melhor? Bom, a gente só sabe de fato quando coloca lado a lado, quando as duas estão tocando ali ao mesmo tempo, pra gente poder saber ali, diferenciar entre as frequências, entre as especificações técnicas, entre a questão de peso, né? onde a gente vai colocar na balança e ver qual que é a melhor opção. Bom, já vai deixando o seu like, vídeo exclusivo que você vê primeiramente aqui no canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, é de graça, você me ajuda aí pra me continuar trazendo novidades, vídeos exclusivos e também análises pra poder te ajudar também. Aqui tem vídeo novo todos os dias, se inscreva e já vai deixando o seu like, beleza? Enquanto você faz isso, roda a vinheta! Bom, pessoal, vale lembrar que esses dois modelos já fiz a análise completa, aqui eu vou apontar somente as principais características, não vou falar tudo detalhadamente, porque pode ficar alguma coisinha para trás aí, né? Mas se você quer saber ali de fato, vá na análise completa, que está já disponível aí no canal, beleza? Bom, lembrando também que links para compra vai estar na descrição, ah, quero comprar qualquer uma dessas aí, Jeff, clica aqui na descrição, vá na loja que eu estou indicando aí pra você comprar, que eu vou indicar com o melhor preço pra você estar adquirindo, beleza? Detalhe, também tem os grupos de oferta do canal, onde eu compartilho as melhores promoções diariamente, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E não só caixas de som, eu compartilho de tudo pra você economizar aí no seu dia a dia, nas suas compras, produtos de beleza, produtos essenciais para a sua casa, produtos eletrônicos, caixas de som, fone de ouvido, é tudo! Tudo que estiver em oferta, eu compartilho pra vocês. Grupo do Telegram e do WhatsApp, beleza? É de graça também, participe! Vamos então, galera, falar aqui as principais características de cada modelo, começando aqui na caixa de som da Rain, né? Porque a Boombox 3 praticamente todo mundo já conhece, mas eu vou dar uma refrescadinha na sua memória já já. A Rain R68, né? Que é a mais conhecida aí. Galera, pense numa caixa de som espetacular, cara. É potente, ela tem, segundo a marca, 300 watts de potência, equalizadores pré-definidos, luzes RGB muito bonita, como dá pra perceber aqui na alça de transporte, nas laterais também, aqui na parte de baixo. É uma caixa de som que conta com Bluetooth 5.0, além de tudo, temos controle de microfone, controle de eco, ela tem boas entradas de conexões aqui na parte de trás, como função Power Banking, entrada pra cartão de memória, entrada auxiliar, temos aqui entrada para fone de ouvido, entrada também USB para pendrive e, no caso, uma entrada P10 pra você utilizar um outro microfone, um microfone, no caso, se você quiser. O bom é que ela tem o controle de eco nessa caixa de som e também controle de volume, função TWS, é uma caixa de som muito bacana, tem a certificação IP, acho que é IPX4 ou IPX5, e é somente respingos de água, mas ela não é totalmente a prova d'água, você não pode submergir, também não é um submarino, né? É melhor também que você deixe longe de líquidos, mas se acontecer algum acidente, tomar uma chuva rápida, alguns respingos, se estiver próximo da piscina, isso aí você está totalmente protegido, digamos assim, né? Além de bonita, alça para transporte grande pra caramba. Ela dá pra você levar no ombro também, que ela tem a outra alça de transporte que você levar no ombro, não só na mão, isso aí é muito bacana e facilita muito no dia a dia, né? E o melhor de tudo, cara, temos aqui uma bateria de respeito, só pra vocês terem noção, a bateria da Bombox 3 é menos de 10 mil miliamperes, aqui temos nada mais, nada menos do que 30 mil miliamperes, oh, lasqueira, é um tapa na cara de muitas marcas por aí, né? Enfim, aqui do outro lado, falando aí da Bombox 3, claro, com a caixa de som espetacular, por isso que ela é famosa, ela é modelo, digamos assim, muitas marcas inspiram na JBL e principalmente na linha Bombox, né? Sabemos aí, né? Da qualidade incrível que ela tem, né? A potência muito boa, subgrave incrível, som refinado, né? Temos aqui um som com as frequências mais altas, bem clarinhas, subgrave, grave, monstruoso. Segundo a marca, né? Todo mundo já sabe, ela dura até 24 horas em questão de bateria, mas esquece, passa longe disso, também vai ser muito de acordo com o seu uso, né? Pouco menos ali de 10 mil miliamperes, ela já é a prova d'água, ela é a prova de poeira também, ela tem apenas a conexão Bluetooth, né? Que é no 5.3, além de ter aqui o aplicativo nativo da marca que você consegue customizar a caixa de som em equalizações, tem a função TWS, que dá para você conectar até 100 caixas de som, função Power Bank, e só. É, acredito que é somente isso. Dá para você transportar somente essa alça de transporte aqui, não dá para você levar no ombro, ela não tem luzes RGB, nem muito menos entrada P10 para microfone, né? Bom, essas são as principais características. E aí, está ansioso? Você já arrisca um palpite aí, qual que lera melhor? Já deixa aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça de ipar esse vídeo para atingir mais pessoas e deixar o like para poder espalhar esse vídeo aí para muita gente. Bom, vamos lá então fazer o comparativo de áudio entre essas duas caixas de som. Na caixa aqui da Rain, ela tem as equalizações pré-definidas, vou trocar aqui entre a equalização que dá mais grave, aqui a equalização padrão, que dá uma elevação ali, em todas as frequências. Então, eu vou fazer aí, alterando entre uma e outra, entre 50 e 70, até chegar em 100% do volume. E óbvio, claro, você que quer fazer a melhor análise, quer ter uma melhor experiência de áudio, indica que você utilize aí fones de ouvido, né? É importantíssimo. Beleza? Lembrando também, antes de fazer o comparativo de áudio, galera, eu não sei o que vai dar, apenas que vença a melhor. Vamos começando os testes aqui com a Rain R68. Curte o som aí. Muito bem, pessoal. 50% na R68. Bombox 3, 50%. Caraca. Que diferença, cara. Meu Deus. Nossa. Rain R68. Opa. Equalização 3. Equalização 1. Que diferença, cara. Que diferença, cara. Eu não esperava isso. Poxa vida. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tocando de música, aumentando para 70%. Raine R78. Raine R78. 70%. Boombox 3. Boombox 3. 3. CIRCUS FUNBOX 3 REN R EQUATIZAÇÃO 2 Música Vamos entrar logo para 100% JBL 100% Música 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 BOOMBOX 3 Música Rain Bom box 3 Rain Rain Bom pessoal, vamos lá então pro resultado final Mas antes de tudo Vocês viram né, que ela fez o sinal Informando que tá com bateria fraca Ela emite esse sinal quando tá com bateria fraca É, coloquei na tomada Normalmente, mas Tem gente que fala, ah, você colocou na tomada Vai ficar mais potente Não galera, ela na tomada, ela fora da tomada Ela entrega a sua potência normalmente Ela não é como a bom box 3 Que quando você coloca na tomada Ela dá um up né, digamos assim Ela dá com mais força, ela fica mais potente Na Rain não é dessa forma Coloquei aí normalmente pra poder carregar Belezinha É porque antes de ontem eu usei ela muito tempo Praticamente o dia inteiro Escutando as minhas músicas E aí eu resolvi fazer o comparativo agora Eu esqueci de colocar pra carregar Mas enfim, tá explicado Não, fique tranquilo Que ela não fique mais potente com ela na tomada Beleza? Vamos lá então É, antes de tudo também É claro que Vai ter os fãs da JBL Acredito também que tem os fãs Desse modelo aqui também né E assim galera É, aqui eu vou dar a minha opinião Né, eu sempre deixo claro pra vocês Você tem total direito de discordar Da minha opinião Do que eu vou falar aqui Gostos Cada um tem o seu Né, não quer dizer que eu vou falar A que levou melhor aqui e tal É que pra você talvez pode ser melhor Aqui eu vou dar a minha opinião né Como especialista em testes de caixas de som Você vai pesar na balança Vai identificar aí as diferenças né Que eu vou falar entre uma e outra Porque as duas são top né As duas são bem bacanas Todo mundo sabe disso E você vai pesar na balança E ver qual que é a melhor pra você Mas aqui eu vou dar a minha opinião E também sem brigas no comentário Porque de vez em quando Dá aqueles BO, aquelas brigas Galera, gostos que cada um tem o seu Só você deixar no seu comentário E abaixo informando Ah não, eu gostei mais de tal Eu gostei mais de tal Eu tenho tal e eu indico tal Eu indico comprar tal Entendeu? Tem gente que comprou muito Essa caixa de som pra minha indicação E até hoje eu não vi uma pessoa Que ficou insatisfeita Porque ela é simplesmente top né Assim como a Bombox 3 Tem gente que gosta Tem gente que odeia Tem gente que elogia Tem os seus pontos positivos Não temos aqui perfeições É sempre bom deixar claro isso pra vocês Tá bom? Vamos lá então Galera, em especificações técnicas Nem preciso falar né A Rain é praticamente de lavada Tem muitas conexões Muita coisa boa pra você utilizar nela Auxiliar, fone de ouvido Bluetooth USB para pendrive Função powerbank Microfone, entrada P10 Controles de ganho do microfone De eco Luzes RGB Então pra isso Pra alguns Talvez ó Não vai fazer diferença Ah eu só utilizo no Bluetooth Pronto e acabou Mas pra outros Vai fazer uma grande diferença E vai pesar muito Na escolha dessa caixa de som Tem outro detalhe aqui também Em especificações técnicas Ela levou a melhor Preço Jeff E aí o preço Dessas duas caixas de som Galera Bombox 3 É por volta ali de 2 mil 2.300, 2.400, 2.500 Até 3 mil Vai depender a loja que você está comprando Com pontos de desconto A data que você está assistindo Isso tudo vai variar Beleza? A Rain Quanto que custa aí Jeff? Galera Essa caixa de som custa Por volta de 1.650 1.550 Até 2 mil reais Também vai depender a loja Época que você está assistindo Podendo variar para mais Ou para menos Então A Rain Além de tudo Ela é mais barata Tamanhos Vamos aqui mostrar A questão de tamanhos Galera Só para vocês terem noção Olha aí A Rain Ela é bem maior Além dela ser Ela não é tão mais gorda Mas É porque ela é muito grande Além da largura também Olha para vocês verem a diferença Ela é uma baita de uma caixa Ela realmente é bem grande Na portabilidade A Rain No caso aí Vai levar a melhor também Porque dá para você levar ela no ombro Caso queira Detalhe A Bomb Box 3 Vai levar a melhor Aqui no quesito A prova d'água Ela é totalmente A prova d'água Resistente Em questão de material De construção Galera As duas São tops Né A nível de acabamento Nível de construção Qualidade de material As duas Está digamos que Pau a pau Agora Vamos para o que mais pega Que é a questão de fidelidade E olha galera Eu confesso para vocês Que me pegou de surpresa Cara Porque assim Eu não esperava Sinceramente Sim Quer dizer Eu esperava Mas eu achei que em alguns momentos Talvez a Bomb Box 3 Iria levar a melhor Principalmente também Em subgrave Mas cara Que impressionante Que o que aconteceu aqui Desde 50% Em todos os momentos A Rain levou a melhor Além dela ser mais potente São 300 watts Segundo a marca Mas acredito que 300 watts Também não deve chegar Eu acho que talvez Eu deduzo aí Que ela chega a uns 180 watts 200 watts No seu pico máximo Né Ou talvez Pode até passar um pouco Utilizando a equalização Número 3 Que dá uma levada Nas frequências mais altas Né E dá esse ganho Digamos assim Eu acredito que não deve chegar A 300 watts A Bomb Box 3 Ela fica mais potente Né Claro Na tomada A gente sabe disso Aqui A gente fez aquele Um comparativo justo Né Com elas fora da tomada Mesmo com a Igual a Rain na tomada Não vai dar Dar na mesma Mas assim As duas Né Limpinha Bacaninha Sem dar Nenhum tipo Digamos que de ganho Né De Pra Pra favorecer Nenhuma das caixas de som A Bomb Box 3 Ela vai ficar mais potente Né Nesse caso Vai dar um pouco mais de ganho Ali nos graves E tal Colocando ela na tomada Mas Olha cara Eu acho que mesmo assim A Bomb Box 3 Com ela na tomada Ela não vai levar a melhor Porque A Rain se sobressaiu Em todas as frequências Né Médio Agudo Talvez Né A JBL Ela vai levar o melhor Um pouquinho ali No agudo Mas Talvez não Porque vai depender muito de gosto Porque O agudo Talvez ela tá um pouquinho mais claro Ele tá um pouquinho mais perceptível Principalmente também Para Para vocal Digamos assim Mas Cara Tá muito refinado também Na Rain Cara É assim É muito de gosto Vai depender muito de cada um Mas assim Médio Grave Subgrave Principalmente O encorpamento O poder Né A explosão Que dá no grave Na extensão A Rain Em todo momento Aqui saiu melhor E principalmente Né Quando chegou em 100% Onde ela se destacou mais ainda E na JBL Ela acaba perdendo um pouco Do grave Do subgrave Então É Impressionante Muito bacana E assim É Neste duelo Eu fico com a Rain Mas como eu disse Né Você tem total direito De discordar Deixa aí nos comentários abaixo A sua opinião O que você achou Desse comparativo O que você achou Aqui que levou a melhor O que você gostou mais Ali Talvez das frequências mais altas Ou dos graves Ou pra você Em tudo A Rain Se levou a melhor A questão de custo-benefício Qual que você compraria Qual que você acha A melhor opção Deixa o seu comentário Aqui abaixo Beleza Não se esqueça De dar uma hipada Nos comentários Aqui também Clique em hipar Vá também Deixe o like Deixe o seu gostei Não deixe o dislike Né Às vezes você Ah Discordou nesse comparativo E deixe o dislike Galera Isso acaba me prejudicando Não faça isso Eu estou aqui Pra poder te ajudar Sou sempre em busca Que é muito trabalhoso Trazer vídeo novo todos os dias Produtos variados Então tudo isso é por vocês Sempre deixe o seu like E se puder Se inscreva Compartilhe com os seus amigos Pedem pra que eles Se inscrevam no canal também Isso ajuda muito E vocês No caso Só tem a ganhar Porque Trabalho muito forte aqui Pra poder trazer Conteúdos bacanas Pra vocês E ajudar A escolher o melhor produto Como aconteceu aqui Beleza Cinco canal Nas redes sociais também Principalmente no Instagram Arroba Jeff Recomenda Beleza Sempre posto coisa bacana lá Spoiler De próximos produtos As novidades Dos vídeos exclusivos Que toda semana Por aqui tem Beleza E participe dos grupos De oferta Promoção aí O dia inteiro Desde a hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir Pra você poder economizar Beleza É isso galera Vou ficando por aqui Links para a compra Desses dois produtos Vai estar na descrição Escolha qual que é a sua melhor Pra você estar adquirindo Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.